Eu vou ensinar aqui a configurar o controle remoto na central de choque EGP Só configurar o controle Aqui dentro nós temos dois botões O de cima está controle de baixo sensor Vou apertar ele aqui com a chave para ficar mais fácil para vocês estarem vendo Acendeu a luz ali, só você apertar o botão aqui O 1 eu já configurei, eu vou configurar o 2 A sirene já deu um bip A sirene aqui está bem baixinha, eu estou virado para baixo Apertou o botão 2 Já viu que está armada já Está funcionando Eu vou desarmar pelo 1 que a gente já tinha configurado Certo, agora vamos apertar o 3 Apertar o 3 você vai ver que não está ativado Então aperta o botão aqui, controle Fica segurado, apareceu a luz vermelha Você aperta o 3 Pronto, já está configurado Apertou o botão 3 Está armada a nossa cerca Beleza? Vou desarmar aqui, é isso T propagou a� teatral�as? Tchau, já estáнуть R đấy, tem uma dasemedurgas